Vamos lá com o Jimmy Será que vai ter alguma diferença? Olha isso, cara Ué! Não! Volta! Volta, volta! E aí, galera! Beleza de nada com vocês Com mais um vídeo Estamos aqui no GTA V Nossa, esse vidro tá estranho, hein? Parte de dentro E hoje, galera, há um testezinho aqui De uma missão que todos nós conhecemos Das primeiras missões aí do jogo Que é a garotinha do papai Todos nós sabemos aí que o Jimmy Ele leva o Michael lá no iate Onde a Tracy tá lá com os tais produtores de filmes pornográficos E o seguinte, galera O que antecede isso? Eles têm uma corrida, né? Eu nem lembro muito bem se eles apostam Alguma coisa Mas eles têm uma corrida de bicicleta, né, mano? Até o ponto desejado E o negócio é o seguinte A gente vai saber O que acontece se Eu, particularmente Talvez você deve ter perdido Eu, particularmente, ganhei todas as vezes Que eu fiz essa corrida aqui com o Jimmy Não sei se você perdeu Mas seguinte A gente vai fazer aqui de primeira Só pra relembrar Porque eu não lembro muito bem o que acontece E também pra ver se tem uma diferença Porque normalmente quando você faz alguma coisa inversa Em algumas situações O GTA, ele tem uma cutscene diferenciada Enfim, vamos saber aí O que vai acontecer Se o Michael perder pro Jimmy aqui Na corrida, mano Então eu vou pegar aqui uma bike Vou pegar essa bike aqui Ó lá Ó, acho que eles apostam alguma coisa Deixa eu ver se eles vão apostar Ó lá Se eu chegar antes de você no final do pier Você me compra uma TV? Eita Já viu que o moleque é meio cabacinho, né? Ó Ó Se eu ganhar, você vai ter que comportar Beleza Vamos lá Eita, bexiga Esqueci de onde que pedala Ó Eu vou ganhar, hein, galera Eu vou ganhar dele, hein A princípio eu vou ganhar dele Depois a gente volta e deixa ele ganhar Ele aposta meio que uma TV, tá ligado? Ele quebrou a TV do... Vamos lá Vamos ganhar dele, vai Ele tá falando de TV Será que aparece a TV logo Quando isso acontece? Nossa, é no tab, véi Pra correr aqui no modo de teclado É muito fácil ganhar dele, véi Cara, não tem como Você chegar e falar assim Ah, Dinato, eu perdi, pô A corrida pro Jimmy Não dá, véi Não dá, ó Você vê que é muito fácil É muito easy ganhar dele Mas enfim Vamos ver qual é a cutscene Se vai ser a mesma cutscene Ou se vai acontecer alguma coisa, tá? Então é o seguinte Bora Uma bolinha tá ali atrás Pá Não sei o que Ele tá quase chegando já Vamos lá Corre, 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 corre Se tivesse controle aqui Eu ia dar uns pulinhos Show Não tinha, sabe? Olha a frente Nossa, quase bati Mano, não dá, véi Não dá É difícil acreditar Que alguém tenha perdido Essa corrida, cara Eu acho que todo mundo ganhou Até porque dá o ponto, né? Até porque o jogo Te dá o ponto Então dá pra você ganhar Depois a gente vai ver lá Se vai ter alguma coisa Em relação à TV Ó, chegamos primeiro Beleza Parece que você vai ter que comprar A sua própria TV Sabe? Isso é bem legal, pai Aproximado o filho E os bons momentos Tá, ele chama mais do que o Pud Qual é? Estamos invertindo você Qual é a diversão Nando desse mundo Qual é? Ele tá bravo por causa da atriz Não fala assim da sua irmã Desculpa É, aí vocês conhecem Essa cutscene aí, né? Que Ela tá com produtores Do seu pornô Lá, ó Muito bem, galera Então vamos fazer o inverso agora Deixar o Jimmy ganhar Pra ver se tem alguma diferença Aí na cutscene Se vai acontecer alguma coisa diferente Beleza? Moleque é Sem vergonha, né, mano? Então bora lá, vai Galera, agora vamos ver aí Se o Mike vai pagar a aposta Se vai falar alguma coisa Em relação a ela Vamos deixar o Jimmy ganhar Vai Ó, gente, gordinho Vai lá Vai, 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 vai Vai, caramba Vai, gordinho Beleza Deixa ele aí Deixa ele aí Vai, vai embora Vai embora Vamos lá Vamos deixar ele Vamos deixar ele embora Olha lá Tá Voado Vou acompanhar ele Com essa tela aqui Olha aí Será que ele vai pra lá mesmo, mano? Caraca Nem pedala, velho Só vai no grau Olha isso Caraca, moleque Tá indo certinho Opa Virou Subiu aqui Tá indo, galera Tá indo Será que se eu colocar ele lá Em outro ponto da cidade É que ele volta? Até agora nada Até agora nada Tá indo aí Tá indo aí Vou dar uma ajudinha, né? Pegar ele E colocar ele lá Mas aí não vai Não vai ter diferença nenhuma Se eu fizer isso Ó Bom, ele foi pro ponto Ele foi pro ponto Vamos ver agora, né? Vamos ver se vai acontecer Alguma coisa diferente Ah, mano Eu vou daquele jeito Tá ligado? Será que ele chegou lá já? Tá chegando lá agora Tá chegando lá agora Cara Será que alguém de vocês Deixaram de me ganhar? Talvez um curioso Que nem eu, né? Vamos lá Vamos pedalar Pedalar Tá o Yacht lá, velho A Catrice já tá lá? Acho que não, né? A pessoa que o Yacht Tá na frente Quando ele fala com ele, né? Estranho Enfim Vamos ver se vai ter Alguma coisa diferente Se ele vai falar a respeito Da TV Que eles apostaram Ah lá Chegou na frente Primeiro lugar Você me deve uma TV Nenhum momento Eu concordei com isso Ah, só o início mesmo Galera Que muda É só o início mesmo Ele fala que ele deve uma TV E... Nada demais O Michael fala que não concordou Em dar a TV Então Provavelmente não Não vai receber a TV Enfim, galera O vídeo vai ficando por aqui Era só pra saber mesmo Se haveria alguma diferença E... A diferença é bem Bem pequenininha Pera aí Vamos lá Vamos lá com Vamos lá com o Jimmy Será que vai ter alguma diferença? Olha isso, cara Ué Não Volta 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 Por onde ele tá indo? Não Por onde ele tá indo? Que Ele tá indo embora, galera Pra quem não sabe Eu troquei pro Jimmy Eu troquei pro Jimmy Caraca Eu não consigo pegar a arma Eu vou trocar Eu vou trocar pra 3 Ai, ele tá indo embora Sozinho Por onde ele tá indo, véi? Deixa eu levar ele lá Deixa eu ver Por onde que ele tá indo? Aí, ó Aí, ó Pra onde que ele tá indo? Ele vai ficar nesse ponto aqui? Ah, mano Ele fica nesse ponto, velho Vamos tentar trocar Pra um cara lá do Do barco Vamos tentar trocar Pra um cara aqui Acho que não vai ter mira, mano Não vai ter mira Assim a gente consegue Aí, aí, aí Troquei pra 3 Ué, esses caras não é os valentão? Caraca, que loucura Enfim, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou, já sabe Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado por assistir Até uma próxima Conversa aí com a sua irmã E fui! E aí E aí E aí E aí Obrigado.